A primeira foi de veículo, ainda tem acho que mais duas ou três inimigos no meio aí, ó. Ele passou e foi embora, beleza. Caraca, eu tentei chegar no final do navio, acabei chegando no armazém de torpeiros. Passou e foi embora, tá de boa. O negócio é se ele voltar pra perturbar, se ele voltar pra perturbar e o bicho pega. Olha, ele tá voltando, ó. Calma. Aí, ó. É o mesmo animal. Ah, devia quem é. É isso que ele quer, ele quer gracinha. Cara, eu vou matar esse bicho. Matei ele. Eu fui primeiro. Demorou. É assim que eu faço, ó. Se você demora, eu vou lá e mato. Aqui tem coragem. Não, não, o míssil. Ele todo crente que ia se desviar. Eu taquei um embaixo, um em cima, ele foi pro meio, eu taquei no meio e acabou. Só se ele se dividisse em três pra poder... É, opa, aqui é... Aqui eu não brinco, não. Vamos para o depósito. Uma coisa de cada vez. Eu nem consegui sair do submarino ainda. Caraca. Vou esperar vocês aqui. Decorar a ponta desse submarino. Quem é que tá com a minha moto? Eu vou balar a minha moto na alta. Eu tô com a minha. Vocês vão ter que fazer a missão aí, porque... E tem que entrar no depósito, ó. É melhor vocês virem, que não vai ser moleza não. Eu vou na frente, mas... Com certeza vocês vão... Procure um disjuntor na área externa do depósito, pra desativar as câmeras de segurança. Caso uma câmera seja destruída, eu capture sua imagem, os seguranças serão alertados. Eu tô lá preocupado com segurança. Eu vou chegar e atirando pra tudo quanto é lado. Será que se eu tacar uma granada, os seguranças serão alertados? Ih, caramba! Eles já me viram aqui. Tom, você mexeu com o cara errado. O que é isso aqui? As caixas de roupa. Encontra o laptop. Beleza, eu vou hackear. Hackeei. É, agora é só sair? É, eu vou, mas eu vou com a faca nos dentes. E sangue nos olhos. Acho que eu consigo mandar um míssel até onde você tá aí. Pra te ajudar. Só se for pra me matar, né? Só mandar um míssel até onde... Agora vai para o arquivo, ó. Já é outro local agora. Ah, e vocês estão mais perto do que eu. Quer dizer, eu acho. Vocês são os encostados mesmo, eu tô tendo que carregar o time. É, carrega mais aí. Ih, tem um avião sobrevoando aqui. Tomara que ele não queira treta. E ele tá no modo fantasma. Eu tô vendo ele aqui. Eu vou explodir ele. Toma! Mandei um míssel nele. É o... NH1, acho. Eliminei as câmeras de segurança em frente ao arquivo pra evitar o acionamento do alarme. Ok. Primeiro essa daqui. Depois essa daqui. Já eliminei as câmeras de segurança, eu vou entrar no arquivo. Sem acionar o alarme. Aí o cara chega dando uma umbrada na porta e vai acionar todo mundo, né? Caraca! É um bunker. Encontre o clonador de digitais. Ué, eu não posso equipar arma. Mas parece que não tem ninguém também. O clonador de digitais. Cadê você? Será que tá dentro da savan? Será que tá aqui? Opa, tá aqui. Você pegou o clonador de digitais. Beleza. Tá querendo que eu vá embora rápido? Eu devia deixar eu usar a minha arma. Vamos embora. Cuidado que o cara tá aí na cola de vocês, viu? Vamos ver, Dead Strike Force. Caralho, minha cola, esse animal que eu xinguei ele aqui pelo... Pelo negócio. Você conseguiu xingar? Você só deu mais vontade dele, dele continuar correndo atrás da gente. Você conseguiu xingar, cara? É, ué. Pela mensagem, gente. Geralmente o GTA não deixa você xingar? Eu tentei xingar eles em inglês, não deu certo. Eu vou ter que... É... Vai caçar o que fazer o seu animal, você é um imbecil. Aí ele falou assim, tipo... É, foi você que me atacou, eu nem ia fazer nada. Eu falei, você tá sendo um babaca, um otário, desde a hora que você entrou no jogo. Ele, acho que ele ficou magoado agora. Ele falou isso dele. Deve ter ficado profundamente magoado. Deixa ele ficar magoado. Aqui! Aqui, menina! Deixa eu ver se eu consigo achar ele e acertar ele de novo. Eu consegui acertar ele com um míssel. Ele tá que manda míssel aqui, mas ele não vai me acertar porque eu tô debaixo de um prédio. Tá desviando do míssel que eu mandei nele. Aí, preliminar. Caraca! A gente concluiu a preliminar e destruíram o nosso submarino. Como é que eles destruíram o submarino? Ué, da mesma forma que a gente destruiu os outros. Parar na praia? Parar na praia? Eu vou parar como a gente destruiu. атьu...